Feliz Natal, é pra ver ou pra comer. A piada é sempre igual. Rabanada, panetone, uva passa, passou minha fome. Seu tio que veio de longe, que se acha o engraçado. A família reunida, histórias já esquecidas, mas que no dia do Natal são resgatadas do passado. A árvore já está enfeitada e o pisca-pisca com defeito. Pisca, para, funcionou. Não esquecemos de nada, está tudo perfeito. Presentes, lembranças, família, criança, pavê, pudim, ceia, cuscuz. Reúne a família, um saudável tumulto, hora do amigo oculto. Mas no oculto ficou o amigo Jesus. Feliz Natal. Mas saiba que não foi toca, foi coroa, não foi trenó, foi manjedoura. Foi ouro, incenso e mirra em uma data especial. E o que o Natal ensina a gente é que Jesus não quer presente. Ele quer ser presencial. Não foi pela chaminé, foi pelo ventre de uma virgem. Não veio do Polo Norte, veio de Deus, sua própria origem. Não carregou um saco de presente. Carregou o pecado da gente no peso de uma cruz. É o choro de um nascimento e não o rou-rou-rou de uma voz. É o verbo que se tornou carne e habitou entre nós. Não é sobre ter presente, mas é sobre ser presente na presença de Jesus. Então, abrace, ame, seja, cuide, perdoe, ouça, doe, ajude, cante, jingle, jingle bell. Mas o seu Natal só terá luz quando colocar Jesus no lugar do Papai Noel. Feliz Natal!